Não sei se a vida que vivemos faz sentido, se não tocamos o coração das pessoas, muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, carinho que delicia, amor que promove, e isto não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto dura, cora coralina, saber viver, agradecer. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm, assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, este comboio de corda, que se chama coração. Fernando Pessoa, autopsicografia. Tá, finge que eu vou botar uma coisa. Ah, tá, ok. Vou ter. Como dizia o poeta, quem já não passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não, não há mal pior do que a descrença, mesmo o amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somar, se a gente pode dividir? Eu já não quero nem saber, de quem não vai, porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, este não vai ter perdão, não há mal pior do que a descrença. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não. Vinícius de Moraes, agradecido. A vida é uma planta misteriosa, cheia de espinhos negra. De amarguras, de onde só brotam duas flores puras, poesia e amor. E a mulher é a nota suspirosa, que treme e dá uma corda estremecida. É a fada, que nos leva além da vida, pálidos de lago. A poesia é a luz da mocidade, o amor, o poema dos sentidos. A febre dos momentos mal dormidos, o sonhar de ventura. Voltai, voltai sonhos de amor e de saudade. Quero sentir arder o sangue, os olhos turvos, o peito langue e morrer de ternura. Álvares de Azevedo, Trindade, agradecido. Como é que é pra você a sensação de ver uma estátua viva falando poesia? Esquisito, mas legal, inteligente e corajoso. Como é que é o seu nome? Gabriel. Você faz o que, Gabriel? Eu trabalho, estudo. Trabalho aonde? No mercado Polar. E de quem é esse mercado? Do meu pai. Você é daqui de Bento mesmo? Eu nasci em São Paulo, mas agora meu pai se mudou pra cá. E você veio pra cá com quantos anos? Um. Um? É. E há quanto tempo você está aí em Bento Gonçalves? Treze, doze. Gosta mais daqui do que lá em São Paulo? Mais ou menos. Muito obrigado, Gabriel. Num meio-dia, de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora. E a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais, para fingir de segunda pessoa da trindade. No céu, era tudo falso, tudo em desacordo, com flores, árvores e pedras. No céu, tinha que estar sempre sério, e de vez em quando, tornar-se outra vez homem. E subir para a cruz, estar sempre a morrer. Com uma coroa, toda a roda de espinhos, e os pés espetados por um prego com cabeça. E até, com um trago, a roda da cintura, como os pretos, nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai, era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele. O outro pai, era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo. Porque não era pomba, nem era do mundo. E a sua mãe, não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe, e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, que Deus estava a dormir, e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa do milagre e roubou o trem. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele havia fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou o pregado na cruz que há no céu, e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol, e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, Colhe as flores, e gosta delas, e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba as frutas dos fomares, E foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam, e que toda a gente acha grata, Corre atrás das raparigas, que vão em ranchos pelas estradas, E levanta-lhes as raias. A mim, ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, Aponta-me todas as coisas que há nas flores, Mostra-me como as pedras São engraçadas, quando a gente as tem na mão, E olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho, estúpido e doente, Sempre a escarrar no chão, e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. O Espírito Santo gosta-se com o bico, em puleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido, como a igreja católica. Esta é a história do meu menino Jesus. Não há por que razão que se perceba que seja ela mais verdadeira, Quanto tudo o que os filósofos pensam, Ou tudo o quanto as religiões ensinam, Por Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa, A canção oitava do Pastor de Rebanhos. A agradecer.